O segundo ponto, anotem aí, é você definir o que vender. Ah, Luciana, eu vou vender bijuterias. Não! Não adianta saber precificar se você não definir o seu nicho dentro das bijuterias. Vender bijuterias já é um nicho, mas você precisa nichar um pouquinho mais, né? Se diferenciar um pouquinho mais. Você não ter claro que tipo de bijuteria que você tem competência pra fazer, que você gosta, que você reconhece valor, que você se sente bem fazendo. E por que isso é importante, gente? Porque nós somos muito parecidos com os outros, uns com os outros, né? Então, na medida que você percebe valor naquilo que você faz, certamente vai ter gente no mercado que vai reconhecer também valor. E também é importante você definir seus diferenciais. Qual a imagem que você quer passar? Que tipo de necessidade você quer atender? Você quer que as pessoas sintam o quê? Quando elas verem uma bijuteria só, quando elas comprarem, quando elas usarem suas peças. Não é só vender, gente. A gente não vende só bijuterias. A gente vende beleza, a gente vende autoestima, a gente vende autocuidado. Uma mulher, quando ela quer comprar um brinco, colar uma pulseira, ela quer se sentir, ela não quer a peça em si, ela quer a sensação de usar aquela peça, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir autoconfiante, ela quer ir pra um lugar e ver os olhares, ela quer ser elogiada. Então é isso que a gente vende. A gente vende essa sensação pra ela. A gente não vende a peça em si. Vocês percebem como vai muito além? Então não dá pra fazer de tudo. Não dá pra não ter diferencial. E não é só no produto. É na sua forma de atender, na imagem que você passa nas suas redes sociais. Então não dá pra fazer de tudo. Não dá pra fazer mais do mesmo. Porque se você não tiver um diferencial, se você for igual a todo mundo, vai ter que cobrar o que todo mundo cobra. Gravem essa frase. Se você for igual a todo mundo, você vai ter que cobrar o que todo mundo cobra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.